Confusão, o negão do torro, o negão do torro, o negão O foco dos olhar, o causador das confusão A fumaça roxa que entrou na sua mente Ela tá te abduzindo pra uma vibe de E se você quer flow, e venha os seus dois pra poder proporcionar Independente do lugar que eu estou Sabe que a cultura sempre vai restaurar Ela vai transformar, você pode ser o John Por isso que eu te mato, rimando de manhã Você pode ser o John, mas aqui você não tá lendo Fica cuidado e abre os olhos para os teus fãs É porque eu já li sua morte e eu cuzão Você não entendeu que eu tenho olhar da penitência Você olhou no olho, olhou no meio do escuro Aí você viu que a gente também tem inteligência Você falou que tem ideia e flow Tem muito conteúdo acima de tudo Pra poder proporcionar Só que eu quero que se foda tudo A gente também tem, então já bora somar É o olhar de pênis, cê se tem Literalmente, cê sabe que eu rilo E hoje eu vim pra somar Nós é a penitência, vocês lá os fudidos As joelhas no chão e começam a rezar Essa que é a parada que eu sigo nessa linha Por isso que eu falo, aqui já é sagrado Esse aqui é o olhar da penitência Você não entende que a nossa rima é santificada É o olhar da penitência, entenda Mas agora a sua história vai explicar Mas é o olhar da penitência Venho sem resistência Igual a pensão do meu pai que ele não pagar Mas planta em todos os lugares De lados e lados, de lados e pares Eu quero que se foda, arranca sua corrente Ah, pra mim que se foda Eu tá aqui, já tô contente Por isso que cê é muito fraco Eu acho que de rima você também passa fome Venho falando que vai arrancar minha corrente Vem aqui no peito, vamo ver se cê é homem Aê Se ligar no papo rimando não se ilude Rimelária Não é penitência, rap é batirada penitenciária Eu sei, eu concordo com isso aí Só que isso é o conflito e eu te boto em perigo Porque cê falou que eu era o John Lennon Na verdade eu sou o John Wick Porque meu cachorro foi o meu melhor amigo Aí cê entende qual que é a fita Qual que é a proposta da minha amiga Porque eu tô fazendo hip hop de verdade E do adicinho até agora você serviu de mochila É realmente, você é o seu melhor amigo É o cachorro, por isso que a rima te incomoda Você é o Snoop Dogg da hora Da hora que cê juntou o seu parceiro Que é o Snoop Droga Essa aqui é a parada No improvisado Sinceramente mano, você perde no versado Ele é Snoop Droga Você é o Snoop Dogg E os dois imano Parece dois sequelados Sequelado no peito, não aguenta Por isso que na rima não sustenta Ele não me toma no cu Ah, então é Snoop Dogg Veja como pode Depois de te ganhar no abarabado Eu tô fazendo a prata Quer que tá tolo Mas não é mais Se não quer o prato Eu vim pra ser ouro Por isso que eu colo mesmo Foi afundado Eu não preciso dessas pausas No seu pescoço Se é falso é meu Não é sua Então cuida da sua vida Na hora que vem rimar Agora de verdade Dependente agora Cê sabe que na sua mente Eu vou entrar Por isso eu faço Até verso de verdade Por isso que na sua mente Eu vou frisar Minha corrente pode Até ser falsa Mas eu sou verdadeiro Quando eu venho recitar Só que dinheiro Nunca foi a solução Pra todos os versos Tudo aqui a gente escrevemos Porque somos MC A gente tá no corre Você não entendeu Que isso daqui é um movimento Cê falou de droga Você não entendeu Porque esse papai Pra mim foi até à toa Porque eu conheci vários caras Que usavam caca Que fizeram a revolução E tornaram caca em pessoa Se não tornam caca em pessoa Por isso que eu falo A rima que é vai vagabunda Por isso que eu falo A rima é de primeira Você não entende Que sua rima é de segunda Mas essa que é a batida Sabe que o verso Que é cabuloso Meu coração lamenta Que na cracolândia Tá cheio de curioso Eu sei Mas é assim como funciona Nessas ideias eu vou te explicar É aquele ditado Eu me prendi Mas me encontrei E nessa caminhada Eu prometo não desvirtuar Muito barulho dessa batalha Ai 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 Vamos ver para a melhor bala possível Quem acha que a Cleópatra E o Adilson levou esse primeiro Muito barulho por favor Quem acha que foi França e John Muito barulho 1 a 0 Adilson e Cleópatra Mata ele caralho Mata ele porra Mata ele porra Mata ele John Chega Ele é o melhor Vamos trazer para o caldo Deixa eu matar Aê Levanta a mão Levanta a mão É duelo de MC Só um vai sobreviver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Aqui é onde o filho chora A mãe olha Mas não vê Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Rua escura Mas é obscura É na onde passou Que você não vai ver Fica que é tranquila Que é rima senhora Mas agora As rima que nós vai trazer Eu sei que vale O intuito Se pôr o conteúdo De tudo que nós vem viver Então minha coroa Chora Mas hoje implora Que a folhinha Eu vou levar pro C A rua que é mais escura Você tá ligado Já sente o açoite Eu entendo O que que é isso Que é a neguinha Da cor da noite Essa que é a parada Né mano Rimando no frio A rua é escura Pra caralho Você não se encontra No beco onde eu cresci Só que eu também Tenho a cor da noite Você não entendeu Que eu faço a poesia Para os parceira aí Que tinha a cor da noite Morreram com uma bala Sem poder dar um bom dia Sabe o que eu tô ligado Eu acompanho essa batida Eu tô ligado Esse lado vem o lado mau E tem pessoas vivendo Esse lado vem a vida Infelizmente esse verso é De verdade você sabe É snob Infelizmente varus Do nosso grupo Várias perdida E a bala é só Encontrada no pobre Por isso eu faço Meu verso Sabe que eu sigo nessa rinha Sabe que é o problema Desse MC É que cês tão fazendo Diz tudo pra ganhar Uma folhinha Não quero folhinha Tô fazendo pra trás Conteúdo Pra plateia Qual que é Mas de bala Nós tem de monte Então cê pode escolher Quantas balas que cê quer Mas não é de troco Nem cine Na minha frente cê beida Então cê deita Eu não falei na sua vez Então passa a hora Ele me respeita Eu tô cheia de bala Mas sabe o que eu faço Nessa sessão É que o que eu colo Com a espiritualidade Hoje é Cosme E Daminhão Essa aqui é a parada Né mano Cê sabe que é isso Isso aqui já encontra Você não tromba Onde cê tomba Isso aqui tava é normal Isso daí acontece Com várias pessoas Só vou mostrar Que a gente é o hip hop Tamo na batida Isso não é à toa Realmente mano Você mandou um bom rap Aqui em cima Aqui cê fez bom improvisado E Londrina tem muita barra Que é perdida Só que em batalha Tem muito talento encontrado Realmente tem muito talento encontrado Você sabe rimando Eu não facilito Cê falou de bala Não é sete bala Por isso que eu rimo Sete pragas do Egito Cabo com a tua vida Você não ganha nada Se liga a parça Que eu sigo é sem dó Eu até falei de sete bala Sete pragas do Egito Quando eu tô rimando Eu tô matando os faraó Eu tô matando os faraó Vamos ser mais justo possível Nessa votação Sete Muito barulho pra quem acha Que leva esse round Tem infância aí Quem acha que foi Cleópatra de ursinho Barulho por favor Que época era do ursinho Só o campeão dessa roupa Dessa batalha de hoje Aí domina Mas queria dar um saldo Eu ia se encerrar Família Primeiramente agradeço A geral Que escutou Mano Que até tô ouvindo Tá ligado Que olhou pra gente Com olhares de aperto Família De carinho E que entende A importância dessa fita Eu vou falar sem mais Que o bagulho tá ecoando Certo Família Primeiramente agradeço A geral Certo Não é fácil Tô aqui mano Segundamente Queria parabenizar Toda a equipe Da batalha da leste Certo Garça aqui da batalha da praça Quem não entende Não sabe O quão difícil É fazer um movimento Assim família E o quanto De sonhos Que eles estão Alcançando Fazendo essa fita Certo Terceiramente Eu só queria Falar uma fita Mano Essa semana Eu vi um vídeo Da Tachi 3 Dando um papo Dando um papo Em cima do palco Num show Tá ligado Que daí elas falam Assim Tá MC Luana Várias mina moça Tá ligado Que elas falam A gente não faz o melhor rap De mina Tá ligado A gente não é as mina Que faz o melhor rap Entre as mina A gente é as mina Que faz o melhor rap Entre todo mundo Certo E eu tô ligado Mano Escuto as coisas Frago Eu frago As ideias De muita gente Que vê a gente Tá ligado Vê a Etra E o Portuga Eu e a Dilcim Tá ligado Ver uma mina Batalhando com outro Mano Consequentemente A gente vai ser carregada Por eles Tá ligado Mas isso não acontece Família O Adilcim É um dos MC E uma dessas pessoas Que eu mais respeito Tem um carinho imenso Na minha vida Certo Pra mim é uma honra Pisar no mesmo palco Que esse mano E rimar do lado dele Família Mas não é porque nós é mulher Não Que nós tá de dupacum Mano Que é foda Bagaça E pra caralho Que a gente é menos Certo Família Não é por essa visão Não Eu sei Eu sei a ideia De que você não fala Tá ligado Eu sei que essa não é a ideia Desse mano aqui Irmão Mas é só pra gente Se atentar Nas nossas ideias Família Às vezes os preconceitos Às vezes as ideias erradas Tá tão lá no fundo E a gente não consegue Nem perceber Ela se manifestando mais Família Então é isso Certo Eu não tô aqui Só pelas minas não Só pelos corpos Que são violentados não Como eu sempre digo Família Eu tô aqui Por toda MC Por toda representante Do rap Sendo mina humano Certo Independente da porra Do órgão genital Que a pessoa tiver Firmão E é nossa mina Agradeço Máximo respeito Máximo respeito Respeitar a organização Também Que faz essa parada acontecer Porque se não fosse Os mano aqui Não ia ter isso aqui não Tá ligado Se não fosse Eles colocar aqui Uma caixa Falar Vamos fazer Tem uma atitude Então máximo respeito A quem faz isso acontecer Quem tá chegando agora Também Máximo respeito Mas vamos saber De onde vem essa cultura Tá ligado Vamos saber Da essência da parada Sacou Porque tem muita gente aqui Que tem muita coisa pra dizer Infelizmente tem poucas pessoas Pra escutar Tá ligado Mas eu creio Que as pessoas Às vezes vendo nós rimando Acho que nós é chatão Quando a gente tá falando Um papo sério Nós é chato Mas às vezes Essas rimas chatas Salva a vida de alguém Tá ligado Então Vamos manter o respeito Sacou Vamos saber respeitar os MC Tenho total respeito Pra essa cultura Tá ligado Sou da Zona Leste aqui mesmo Mas minha cara não é Zona Leste Minha cara é Londrina É o Paraná Faz isso aqui de verdade Assim como todo mundo Tá dando a alma aqui Sete anos que eu rimo Nisso aqui Eu não tô de brincadeira Tá ligado Aos quatorze anos Eu já tava fazendo Essa parada de verdade De coração Sacou E não tô aqui Pra também querer ser idolatrado Só respeito Tá ligado Que a gente prega Só respeito Que a gente quer E assim como todos os MCs Que tão aqui Que fazem essa parada acontecer Entre as monas As mina Os mano Sacou A gente só quer ser escutado E a gente quer que isso aqui Cresça cada vez mais Às vezes os caras Olham pro Paraná E acho que nós não tem nível Só porque Mano, é do Rio de Janeiro Ou São Paulo O máximo respeito É o movimento de lá Mas no Paraná Em cada lugar que você for Você vai encontrar muito rap Tá ligado Você vai encontrar muita cultura Tem gente que não dá atenção Pra nós Quantas vezes eu vou escutar Que achava que os caras Era superior a nós Porque não tem visualização Sacou Você não quer dizer nada Nós temos muito rap Nós temos muito essência Só quem vive diariamente Nas batalhas de Londres A fumaça Você é que entrou na sua mente Então obrigado Geraldo Valorista Parado Mas com respeito Ponte abraço Obrigado Obrigado